Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, 3 de maio. Estamos ao vivo com mais uma edição aqui do Cidadania. E ao longo de todo esse tempo aqui do programa, nós temos mostrado muitos exemplos de pessoas que, diante de uma tragédia pessoal, dão a volta e, a partir desta experiência, procuram orientar, ajudar outras pessoas. E hoje nós vamos falar do trabalho do Instituto Igor Carneiro, uma ONG que atua junto a casas noturnas, buscando a qualificação do seu quadro de seguranças e, assim, tornar o ambiente, é claro, mais seguro. Está conosco a presidente da ONG FICAR, Isabel Santos, e também o coordenador dessa ONG, o Marcos Daut. E a gente ressalta sempre no começo do programa, você também é o nosso convidado. Você pode participar pelo Twitter, arroba Cidadania TV, ou então pela nossa linha direta, pelo nosso telefone. Você pode, ó, fazer as suas perguntas, participar aqui conosco, através do 3230, 1530. Diga, dê sua opinião sobre o programa, faça as suas perguntas. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Bem-vindos ao programa. Bom, é inevitável, né, perguntar como, né, em que momento foi criada a ONG FICAR. Isabel. O meu filho comprou o ingresso pra ir a uma festa. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Isso há quanto tempo? Foi em outubro de 2008. Cinco anos. E foi junto com todos os amigos, numa turma bem grande, e houve superlotação nessa festa. Era uma festa com bebida liberada, acabou a bebida lá pelas duas horas da manhã, houve tumulto. Foi invadido por uma gangue, aí essa gangue foi expulsa da festa, mas só que eles voltaram armados. Derrubaram o portão, entraram e começou um tiroteio entre os seguranças e essa gangue. E houve momentos de desespero. Sim, teu filho faleceu nesse momento. É, nesse momento ele foi atingido pelas costas, levou um tiro na nuca e morreu na hora. E quanto tempo depois? Porque tem que ter, primeiro tem que ter força, tem um luto, tem toda, né? Mas o que te deu força pra criar esse trabalho? Não, é engraçado. Quando eu me deparei com a realidade, que foi imediata, assim, eu perguntei, mas quantas seguranças tinham? Tinham três seguranças, pra três mil jovens. Qual era a capacidade do local? Tudo eu me perguntava. Não tinha capacidade pra três mil pessoas. Tinha capacidade pra mil pessoas. Não tinha detector de metais. A coisa que eu mais me chamou atenção é que não tinha detector de metais. Porque eu pensei, qualquer pessoa tá sujeita, tá vulnerável a estar numa balada, num lugar pra se divertir, pra ficar, pra dar beijo na boca, pra dançar. E, no entanto, com quem que eu tô dançando? Será que essa pessoa tá armada? Será que essa pessoa tá bem intencionada? Será que ela tá tranquila, né? Se ela veio só pra se divertir, ou ela veio cheia de frustrações, cheia de recalques, cheia de coisas negativas, né? Então, a gente tem que se proteger em lugares seguros. E quem promove a festa é que deveria cuidar da segurança das pessoas que frequentam, dos seus frequentadores. Aí fui pesquisar e soube que tinha uma lei que obriga as casas noturnas e festas a terem detector de metais a partir de 50 mesas, o que é um absurdo. Hoje em dia, as festas não têm mais mesas. A festa que meu filho faleceu não tinha nenhuma mesa. E tinham 3 mil jovens. Então, não havia obrigatoriedade. Então, aí a gente começou a pesquisar, nos reunimos com os amigos próximos, que o Marcos Daut deu os primeiros passos junto comigo. Eu logo convidei ele, por ser uma pessoa que tem carisma, que sabe falar com os jovens. Eu digo, Daut, vamos coordenar um movimento pró-juventude, com segurança. A gente queria muito que as pessoas se alertassem para essa questão da bebida liberada. No nosso tempo, tem coisas que têm que evoluir. A gente tem que abraçar novas tecnologias e ir se abrindo para um mundo novo. Mas tem coisas que antigamente eram melhores. Porque tu dá 50 reais, 100 reais para o teu filho sair à noite, se ele beber, quando acabar o dinheiro, só se ele assaltar. Mas ele não é assaltante, né? Então, acabou o dinheiro, acabou a bebida. E no lugar que tu julga, no lugar que tu crê, seja seguro, né? Agora a gente está, assim, diante desse impacto do que ocorreu em Santa Maria, que também foi uma série de erros e negligência, que como tu falaste aqui no teu depoimento também, uma série de erros e negligência mesmo, que acarretou na perda de uma vida, poderiam ser. E na hora eu pensei, eu pensei assim, eu me lembro bem, que eu até falei no término lá da passeata que houve, que o Colégio Farroupilha, Anchieta, e o Igor era um menino muito popular, eu sei que conseguimos reunir mil pessoas numa passeata. E no término dela eu disse, assim, tomara que a vida do meu filho não seja em vão, a morte dele não tenha sido em vão, que a partir daqui a gente leve uma bandeira para que outros jovens não morram que nem ele. Então aí nasceu o Ficar. Agora vamos passar para o Marcos, então, Marcos. Basicamente, essas bandeiras que foram se ampliando, pelo que a gente viu, foram mais de uma... Hoje são várias que vocês saem defendendo, e não só restrito a Porto Alegre, pelo que tu falava. No aspecto temporal que você falou, a gente até se surpreendeu, embora aquele impacto de uma perda trágica, né? Um grande grupo de amigos, e aparecem pessoas de vários locais, de vários lados, assim, e muitas que a gente nem conhecemos, auxiliando nessa tarefa. E em questão de três meses, nós já tínhamos ata, estatuto, tudo registrado em cartório, e com três meses também estava numa grande festa jovem, que acontece no litoral todo verão, e já trabalhando. E nós levantamos os principais deficiências, digamos assim, que acontecem nas festas hoje em dia, que são falta de policiamento no perímetro, saídas de emergência, o excesso de lotação, os profissionais que estão trabalhando, né, esses eventos, né, se eles são realmente qualificados, a fiscalização do poder público nesses locais. E hoje tudo veio à tona, né, como você bem falou, na tragédia de Santa Maria, onde nós inclusive estivemos palestrando duas vezes em setembro e novembro do ano passado, né. E a gente trabalha, então, nessa prevenção e mesmo assim, às vezes não é o suficiente para impedir uma perda, Maria Helena. E dentro desse trabalho também, a gente decidiu que teríamos que trabalhar com o poder público, que é quem legisla, e tem a incumbência de fiscalizar essas leis, né, o poder e o setor privado que organiza os eventos. Quem que fiscaliza essa questão dos seguranças que a Isabel falou agora com relação, assim, a partir de 40 mesas tem que ter segurança não, detector de metal, né, a partir de 40 mesas tem que ter o detector de metal, mas quem fiscaliza isso? Enfim, isso é um outro problema que tu muito bem está levantando, né. Nós, inclusive, acabamos de aprovar uma lei municipal que regula a teleentrega de bebida alcoólica. Agora, para o político que fez a lei, ele está recompensado, que eu não tenho por que não dizer o vereador Márcio Binzeri, que é nosso parceiro. Mas nós, como ONG, vamos continuar o trabalho indo atrás do órgão público responsável para fiscalizar essa lei e entrega. No caso, é a SMIC. A SMIC, nós vamos dar mais um trabalho para os nossos amigos da SMIC. Mas a questão do detector de metal também não. Exato, porque qualquer lei... Casa noturna. Exatamente. Para ela estar funcionando, ela recebe uma fiscalização. E, no caso, a SMIC é que rege a maioria de todos esses assuntos para estar funcionando. No caso de blitz ou não. Assim como está acontecendo agora, houve umas grandes blitz e várias foram fechadas e depois reabertas. Então, a gente também tem uma proposta de lei para identificar as empresas de segurança que estão prestando serviço, relacionar os elementos que estão naquele turno, vamos dizer assim, para que haja uma responsabilidade e também proteger os próprios... os profissionais que estiverem. E, dentro disso, só para completar o quadro, tem o setor privado, porque segurança é custo, e aí tem aquele problema de eles lucrarem menos investindo na segurança, mas que hoje se vê tão necessário. Os jovens, juntos já praticamente realizamos cerca de 80 palestras em colégios, instituições e empresas. E também os pais, que hoje em dia é um outro universo também tão diferente como os jovens, que existem vários tipos de personalidade, os pais hoje. Existem os pais muitos repressivos e aqueles até meio permissivos. Então, é nesse escopo, desses quatro alicerces que a gente tem trabalhado nesses cinco anos, Mariana. E o que vocês notam nessas palestras, Isabel? Quais são... Porque o jovem, ele é suscetível. Tanto suscetível ao... Não dá nada, vamos lá, mas quando também puxam pessoas como vocês, que chegam com frases, com campanhas bonitas, esses banners todos que vocês têm, eles também são suscetíveis a isso. Como é que são recebidos? O que eles trazem? Que dúvidas? Eles nos recebem de braços abertos. É impressionante, porque a nossa linguagem... Eles também estão preocupados, eles só não sabem o caminho, né? Porque a gente sabe bem as frases, né? Ah, vai ter uma balada não sei aonde. Mãe, todo mundo vai. Eles adoram dizer que todo mundo vai. Claro. Pai, todo mundo vai. Eu tenho que ir. Todos os meus amigos vão estar lá. E eu digo que a unanimidade é burra, né? Então, não existe mérito em tu ir junto com todo mundo se tu não parar pra pensar aonde tu vai. Se o lugar é seguro, se o lugar tem saída de emergência, se os seguranças são identificados, se a gente sabe quem é a empresa de segurança que está cuidando dos nossos filhos. Porque nesse evento fatídico na minha vida, que foi a festa que o Igor foi, até hoje não foram identificados os seguranças. Já fazem cinco anos e foi um segurança que matou meu filho. Então, o empresário não diz quem contratou, quem ou diz ah, foi a tal da empresa, mas aí a tal da empresa perdeu os papéis, não sabe quem eram as pessoas que estavam trabalhando pra ele. Então, tem que haver uma fiscalização nesse sentido que tal casa tem tais seguranças com nome na porta, com CPF, RG, tudo pra localizar. Porque se um segurança bateu no teu filho, agrediu, ou mesmo até protegeu, quem sabe salvou a vida do teu filho, né? Tu pode até querer fazer um agradecimento ou querer responsabilizar ele criminalmente. e a empresa. Eu nunca pude acionar essa empresa. Nunca pude. Porque não está identificada pra hoje. Mas quem era o responsável pela organização da festa? Não existe algum nesse sentido? Até eu olhei que vocês colocam aqui que é importante antes de sair de casa vocês colocam, né? Saber se a produtora da festa é idônea, né? Se o local é adequado como tu mesma falaste há pouco tempo, se o número de pessoas, né? Se tem previsão de equipamento, segurança, extintores, luzes, porque isso a gente tem que falar. Não adianta haver leis, né? Mas a gente tem que cobrar. Exatamente. Tem que ter um comportamento próprio de nossa sociedade. Então, junto aos jovens e voltando só aquilo que a gente sente, a gente se sente muito motivado quando tem contato com os jovens pela receptividade e pelo retorno que eles dão. Sempre após as palestras vários vêm falar conosco. Então, a gente dá muito dicas também de como eles devem se comportar. Primeiro, escolhendo o lugar que irão. Porque, por exemplo, em vários desses locais por que esses locais foram fechados recentemente para a SMIC? Porque não tinham condições adequadas. Então, nós mesmos, quando você vai jantar em algum lugar, puxa vida, se pegar fogo na porta de entrada, como é que eu saio desse lugar? A gente não tem esse conceito, essa cultura. E a partir de agora vamos ter meio que traumaticamente. Então, a gente trabalha para que os jovens, principalmente, e o resto da população, se antenem, no caso, fiquem ligados, que é os termos que a gente conversa com eles. A gente não pode perder esse fio de contato com eles para que eles tenham consciência e discernimento de onde eles estão frequentando. E é fácil de ver isso. Agora, a gente hoje estava mesmo comentando no programa, um outro programa, em outra atitude, que a gente estava conversando com uma outra roda, um outro grupo, de que, no meio de uma festa, também, o uso abusivo do álcool. Se acontece uma tragédia, na própria quiz, vamos trazer aqui, quantos daqueles que demoraram para ter aquele clique, para fugir do ambiente, não estavam um pouquinho fora do seu normal, por estarem... Sim, mas aí a luz é mais baixa, está sentindo. E quem sabe, aqueles que se salvaram, não eram aqueles que estavam mais espertos, vamos dizer assim, menos, talvez até alcoolisados ou alguma outra coisa. Gente, nós já voltamos a conversar mais um pouquinho, agora eu vou pedir licença, porque agora é hora de a gente ter outras dicas, e hoje é dia da gente falar sobre acessibilidade. A Mariana já está aí, Mariana, o que você destaca para hoje? Boa noite, Helena Convidados, e boa noite você de casa. Hoje eu trago uma dica que também é sobre uma ONG, mas é a ONG Embrião, aqui de Alvorada, no Rio Grande do Sul, e ela desenvolve um trabalho importante na área de educação ambiental aliado à acessibilidade. Essa ONG, a ONG Embrião, trabalha já desde 2001 e desenvolveu bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência. Bicicletas, essas que podem ser usadas por pessoas com deficiência visual e também com deficiência física. Pessoas cadeirantes, pessoas que utilizam muleta. As bicicletas para deficientes visuais, elas podem ser usadas em duplas, por uma pessoa que enxerga e a outra com deficiência visual, então elas andam em dupla, uma guia e a outra tem a oportunidade, aquela sensação de pedalar, sentir o ventinho no rosto, uma sensação que toda pessoa gosta de ter, de estar interagindo com a natureza, com os espaços urbanos. Estamos mostrando aí as bicicletas. algumas imagens, a ONG apelidou essa bicicleta como ODKV, uma piadinha, referente à questão de que uma pessoa está enxergando e a outra está ali acompanhando, os dois andando em dupla e eu acho interessante essa forma de lidar com a deficiência de uma forma leve e realmente positiva para que todas as pessoas tenham a oportunidade de interagir, de se divertir, né, Helena? Uma coisa bem importante esse trabalho da ONG em Brião. E as bicicletas para pessoas com deficiência física, E foram as últimas que a gente viu ali, as pessoas que não moviam. Os cadeirantes, eles podem subir na bicicleta com a própria cadeira de rodas e utilizam a bicicleta com as mãos, pedalam com os braços, bem legal também, ou seja, uma forma de que todos participam, né, têm acesso a essa sensação da diversão, da descontração. Eu conversei com a presidente da ONG, que é a Janete dos Santos e ela me contou sobre como funciona a produção dessas bicicletas. são todas produzidas de forma artesanal por voluntários, pessoas que se dedicam à ONG de forma gratuita. As bicicletas não são vendidas, elas são doadas para escolas, para entidades, enfim, e pessoas do estado todo estão se interessando por essas bicicletas, inclusive não só crianças, adultos também. Ela contou que dois irmãos vieram de Venancio Aires para Alvorada para conhecer essa bicicleta, pessoas já adultas que nunca tinham tido a oportunidade de andar de bicicleta, são cegos e tiveram essa oportunidade. Ela conta que foi realmente emocionante. Nas fotos a gente viu a alegria das pessoas, de poder estar curtindo de uma forma que ter acesso a uma coisa tão simples da vida. E Mariana, e para a gente ajudar para interagir com essa ONG, tu falaste desses irmãos de Venancio Aires, mas e o público em geral? Algum tipo de ajuda ou até interagir, buscar mais informações? Como faz? Eu conversei, a Janete me explicou que, na verdade, todo esse processo de produção artesanal das bicicletas, ele diz respeito também à questão ambiental, porque eles aliam essa questão da acessibilidade com o meio ambiente, então eles buscam a sustentabilidade. Ou seja, todas as bicicletas são produzidas com material reciclado. Eles recebem, inclusive, doações de bicicletas comuns, que as pessoas não estão utilizando mais, reaproveitam algumas peças, utilizam outros materiais de sucatas, de lixos que as pessoas descartam e todo esse material é reaproveitado para produzir essas bicicletas sustentáveis e que, ainda por cima, ajudam as pessoas com deficiência a poder praticar esportes e andar de bicicleta e ter essa sensação. Então, ela me comentou que uma das maiores dificuldades nesse momento da ONG é com relação a uma questão logística, porque as pessoas doam as bicicletas comuns para que eles façam essa reciclagem e possam produzir novas bicicletas adaptadas, mas a ONG não possui estrutura de transporte para ir buscar essas bicicletas comuns na casa das pessoas. Então, se você de casa, espectador, tiver como ajudar a ONG nessa questão do transporte, tiver um carro, uma caminhonete, estiver disposto a fazer esse trabalho, é esse tipo de ajuda que a ONG mais está precisando no momento. Eles não recebem dinheiro, eles querem realmente ajuda prática das pessoas para realizar esse movimento e conseguir produzir novas bicicletas e dar prosseguimento a esse trabalho, Helena. Portanto, bem importante, né? Isso. Já aparece aqui o endereço no vídeo, o link para o contato que é www.ongebrião.blogspot.com.br ou através do telefone código 5134832914 e depois vai estar na nossa página no Facebook. Com certeza, Helena. Então, se você de casa, se tiver interesse, quiser conhecer as bicicletas adaptadas, se tiver vontade de fazer um passeio, é só conversar com a ONG que eles agendam e fica essa dica, né? Helena, acho fantástico esse trabalho. É, velho. Muito bacana, muito bacana mesmo. Se ficou alguma dúvida, vá na nossa página lá no facebook.com.br e vai ter todas as informações desses telefones para contato com essa ONG. Mariana, como sempre, maravilhosa. Muito obrigada pela dica e pela tua participação. Até terça-feira. Terça-feira que vem. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. A identificação de seguranças nas entradas das casas noturnas, detectores de metais, são algumas das reivindicações dos integrantes da ONG FICAR que visa uma maior segurança nesses ambientes que abrigam, afinal de contas, tantos jovens. Um lugar de divertimento, lugar de lazer e que muitas vezes decorrem tragédias a partir daí. Mas o trabalho dessa entidade é assunto do programa de hoje. Está conosco a presidente da ONG FICAR, Isabel Santos, e o coordenador dessa ONG, o Marcos Daut. Vocês falavam assim, o Marcos falava especialmente na questão do uso abusivo até do álcool. Como é que vocês têm trabalhado essas questões nas palestras? Nós alertamos bastante, contamos exemplos de vida de pessoas que consumiram álcool e drogas desde muito cedo. A gente leva exemplos de pessoas que não tiveram muito sucesso na vida e conta depoimentos e tal. É mais ou menos isso, né, Daut? É, Marilena, assim, acontece hoje em dia, o que está acontecendo com os nossos jovens? Eles estão amadurecendo mais cedo intelectualmente, por causa da informação, da pressão da sociedade. Ah, o que você vai fazer de vestibular? Cuida da sua filha, do seu irmão, cuida da casa. Então, a sociedade mesmo dá uma certa pressão aos jovens. Mas, fisicamente, o amadurecimento deles vai se dar da maneira correta, que o adolescente hoje é considerado já até os 23 anos. Então, por exemplo, assim, nós participamos do Fórum Permanente de Combate ao Fornecimento de Álcool para Menores e Adolescentes, uma iniciativa do Ministério Público que envolve vários colégios, entidades públicas e privadas. E dentro disso aí a gente vê os malefícios que acontecem que cada vez estão tendo acesso mais cedo ao álcool. Por exemplo, e a gente vai nas festas e nas próprias palestras a gente mostra as enfermarias, às vezes, nas festas, lotadas de gente vomitando, passando mal, tonto, e a gente mostra, ó, esse aí não vou aproveitar. Não pegou ninguém e etc. Eu até elogio o Marcos Dauti porque vocês estão vendo aí um dos cartazes, né? Você escolhe com quem vai sair. Você escolhe com quem vai sair da balada. É, pode sair com um amigo, pode sair com uma amiga ou pode sair na maca. Na ambulância. É isso que... Vocês têm um trabalho bacana, assim, que atinge bem, né? O jovem, aqui essa frase que eu estava mostrando há pouco também, a vida é uma grande festa e você não precisa sair mais cedo. Exatamente. 18 anos não é a idade de morrer, né? Não. Não é. E uma coisa que não muda... Tanto sonho, tanto projeto. Uma coisa que não muda, Maria Helena, é que tanto eles como nós, como os anos jovens, eles têm necessidade de informação. Embora eles tenham grande acesso hoje via internet, de diversas maneiras, eles também têm a má informação, que ela também chega até eles e eles têm que discernir o que é. Então, nós somos um dos fornecedores de informações para eles. E eles gostam de receber isso e é por isso que a gente se motiva tanto porque eles reconhecem e nos agradecem. Por isso, para dizer, olha... Tem jovens trabalhando com vocês? Tem. Porque uma coisa bacana, principalmente do Vida Urgente, é quando tu vê ali aqueles jovens que estão trabalhando, que eles já têm aquela noção exata do que estão fazendo aqui no mundo, da sua noção de cidadania, do seu papel, do seu protagonismo na sua vida. E eu acho que, ONGs, como vocês, não sei, vocês devem mexer muito com os jovens que trabalham com vocês para influir em outros. Como é que se dá esses trabalhos, essas... Voluntariado. Uma coisa que eu costumo dizer é que voluntariado envolve disponibilidade, com vontade. Tem que ter os dois. A pessoa tem que querer, mas também tem que estar disponível. Às vezes, falta um dos dois elementos. E nós temos voluntários e nós não podemos nos afastar dos jovens. Então, as presenças que a gente faz em festa, por exemplo, nas festas de formatura do final do ano, o que o FICAR fazia? Enquanto tinha o Ministério Público olhando certas coisas, a EPTC fazendo a balada segura, o FICAR ia dar Coca-Cola e barrinha de cereal para a galera que está na fila ali na frente. Fazer, ô, meu, será que tu não está meio tonto demais? Ou então, pô, come alguma coisinha aí para tu ficar mais tranquilo para curtir as tuas festas. Então, a gente não pode perder essa proximidade. E para fazer esse trabalho, Marilena, a gente tem que ter jovens do lado para eles também se sentirem mais próximos. Além de a gente usar uma linguagem, mas também assumir perante eles que a gente em algum momento falhou, porque senão nós não teríamos esse problema na sociedade hoje em dia. Nós, como já fomos jovens e hoje somos quem está coordenando, organizando, e a gente costuma dizer isso nas palestras, né, Isabel? Você vai ser o advogado, você vai ser o dono do hospital, você vai ser o empresário, você vai ser o legislador, enfim, vocês vão tomar conta de toda essa batata quente que está aí. O que pode encontrar na página de vocês no www.ficar.org.br? Tem informações mais? Tem as dicas de segurança, tem todos os registros das palestras, tem todas as vezes que o FICAR foi notícia. Tanto pais quanto os filhos está aberto para os dois. Tem uma coisa muito importante, Maria Helena. E para adesão também está ali. Exato, que eu queria aproveitar aqui. A gente, não adianta a gente fazer todo esse trabalho, porque uma ONG é do terceiro setor, a gente costuma dizer para os jovens, o que é uma ONG? É uma organização não governamental, que surge quando a sociedade grita por algo que tem que ser feito e não está sendo feito pelo governo por diversos motivos. Então, a gente precisa de constante apoio. Nós temos um projeto PAPO FICAR para todos, que é levar as nossas palestras e essa nossa mensagem para todas as escolas, inclusive algumas mais afastadas, mais acanhadas, que certamente públicas, estaduais ou municipais. Então, a gente tem dentro do nosso site um projeto como nos ajudar, como entrar em contato, porque a gente precisa de parceiros para levar essa mensagem talvez para os menos assistidos, porque é uma mensagem que a gente sabe que é universal. Com certeza, muito merecida. Gente, muito obrigada pela presença de vocês Nós que agradecemos o convite. Parabéns aí pelo trabalho, né? Que com certeza mais jovens vão se engajar nesta campanha. Muito obrigada. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos como sempre a sua companhia. Fique com as notícias do dia do Jornal da TVE. Nós voltamos na segunda-feira. Um bom fim de semana. Até segunda-feira as 19h.